Mas é isso, gente, o ruim é que eu perdi minhas coisas, vou perder as aulas, mas eu perdi minhas fotos, contato, tudo praticamente, então se eu ficar um pouquinho inativo é por isso. Eu tô muito triste, eu queria meu celular de volta, queria tá mexendo no celular agora. Tô aqui dando uma olhadinha nesse contrato, aproveitando e tomando o meu bang aqui, ó, Frozen Rosé, bro! Esse aqui é gostoso, e ó, tá geladinho, meu Deus do céu, geladinho é muito bom, sério. Eu sei que muitos de vocês têm curiosidade pra tomar um bang, e é muito simples, só ir no primeiro link da descrição, vai sair lá no site da bang, aí vai ter todos os sabores de bang. Aqui eu tenho limo drop, pina colada, Frozen Rosé, tenho alguns sabores aqui, mas lá no site tem vários sabores, quando você estiver lá pra fazer a compra, usa meu código de desconto, que é esse aqui, ó, João10. Segue a bang no Instagram e segue o CEO da bang também, que eles postam várias coisas legais e é nóis, tamo junto, valeu bang! Continua assistindo o vídeo aí, que eu vou continuar tomando o meu bang, é nóis. Eu ia abrir esse vídeo de uma forma normal, mas vou abrir desse jeito assim, mais vlog, conversando com vocês, porque acabou de acontecer uma coisa muito ruim. A Maria tá muito triste, eu vou chamar o AD, porque o AD manja bastante de tecnologia, ver se ele consegue ajudar a gente hoje. Basicamente o celular da Maria desligou, a tela tá toda preta e a gente não consegue ligar o celular, já colocou na tomada, já tirou da tomada, já fez de tudo e o celular dela nada de ligar. E ela tá muito chateada, porque ela usa o celular pra tudo, desde participar das aulas do EAD, porque ela tem aula no EAD todo dia de manhã e ela precisa do celular. Como pra mexer nas suas redes sociais, postar coisa no Instagram, então ela usa o celular pra tudo, mano. E o pior é que agora à noite não dá nem pra gente sair pra comprar o celular, tipo assim, do nada. No escritório eu vou falar com o AD agora, tomara que o AD saiba o que fazer, mas mano, eu acho que o AD manja mais de computador, eu não sei nem se ele sabe mexer em celular direito. AD, vou falar um negócio com você. Mano, é o seguinte, o celular da Maria tá tudo preto, tá tudo escuro e ela não sabe o que fazer. Queimou o display. É sério? O que que é display do celular? A telinha. E aí já era? Aí é outro. Tem que comprar outro celular? É outra tela, sim, queimou o display, aí é quase o mesmo preço que o celular. Aí não vale nem a pena pagar pra arrumar, né? Porque, tipo assim, é o preço do celular. Meu Deus do céu, mano. Tô tudo preto? Tá tudo, vamos lá pra você ver. Já aconteceu isso com você, Caio? Celular preto? Você sabe o que faz? Não, cara. Nada? Os casos que eu já vi é lixo. Mas, hein, cara. Vamos ver, AD. Você acha também que já era? Mano, o problema é que ela tá muito triste. Eu tô até com dó de falar, Maria, seu celular já era, quebrou, vamos jogar fora e aí? Não, sei o celular que ela ganhou. Mano, é o celular dela, tá novinho, o iPhone X, meu Deus. Doeu até em mim agora. Não, doeu em você, doeu em mim, que eu que comprei, doeu, meu Deus. Vamos lá falar com a Maria, vamos lá ver esse celular e torcer pra que dê tudo certo, mano. Mas, ai, pelo que os meninos já falaram aqui, provavelmente não vai dar, mas vamos lá. Vamos com fé e a fé é a última que morre. Glória. Porque, por exemplo, amanhã ela tem aula no EAD, então ela precisa do celular. Maria, deixa eu ver esse celular. Vai lá. Mano, notícia ruim. O AD, eu vou esperar o AD explicar, vem cá. Fala aí, AD, o que você falou que tinha acontecido, que podia, ó, olha aí primeiro, pra não falar nada, assim, a gente saber. Vê aí, AD. Nada, ele acende, ele piscou uma luzinha aqui em cima, meio aqui em cima também. Mas esse aí, ó, pra vocês verem, ó. Ó, era pra aparecer um negócio de... Ou aparece pelo menos a carguinha, sabe, tava com quanto de bateria? 60. 60? E ficou predo nada, não caiu, nem nada? E aí, eu vou ficar sem celular? Não, a gente vai arrumar o seu. Não, eu quero outro. O outro. A questão é, o AD falou que se queimou o display, já era. É um display de iPhone, é quase o mesmo preço. E aí, vale mais a pena comprar outro celular. Ó, tô apertando. Mas caiu no chão? Não. Caraca, foi do nada. Já sei, vamos pegar o negócio. Cadê o carregador? Pega um carregador. Você tá com o seu carregador aí, Turi? Coloca aí, Maria, e coloca no carregador. É, o celular da Maria já tá quebrado atrás também, gente, olha isso. Coloca aí, pra ver. Você já viu alguma coisa assim, de o celular ficar preto e já era? Não, já aconteceu uma vez comigo, mas era atualização, tá ligado? O celular ficou todo preto. É, ficou todo preto, ficou por uns 30 minutinhos e depois apareceu. Entendi. Mas deixa eu ver, ó, põe o seu aí. Tá aí, tá normal. Tá, tá normal. Abri, pá, WhatsApp, Face ID, tudo certo. Então, mas no seu, quando tava preto, tava desse jeito ou você apertava, aparecia alguma coisa? Mano, apareciam os sinais aqui da bateria, tá ligado? E aparecia um simbolzinho da Apple, mano. Coloca no carregador aí, e aí fica apertando, põe ele no carregador. Deixa eu tentar, Maria. Não, mas deixa, deixa, deixa um pouco no carregador, entendeu? Não apareceu nem a bateriazinha. Quando tá sem carga, né? Então, mas eu tô falando, deixa aí carregando, mesmo que tava com bateria, sei lá, vai que algum problema na bateria. Coloca aí, deixa carregando, mano. Depois a gente volta, daqui, sei lá, uns 10, 15 minutos eu volto, e aí vocês vê. Mas fica tentando aí, pelo menos. Pior que eu não sei nem o que que a gente vai fazer agora, mano. Porque isso nunca aconteceu comigo. Se você sabe o que tá acontecendo, comenta aí embaixo pra gente conseguir entender. Porque literalmente eu não faço ideia do que tá acontecendo. E se quebrou o display, a Maria tá ali na frente de todo mundo, ela fica se fazendo de, ah, tá de boa, tá de boa. Mas, mano, é o celular dela, tá ligado? Eu tô pensando aqui, se a gente vai no shopping, compra outro pra ela hoje. E depois a gente tenta arrumar esse, faz uma doação, igual a gente sempre faz aqui no canal. Porque literalmente, a Maria não pode ficar sem celular. Mesmo não precisar ser um iPhone, tá ligado? Pode ser outro celular, mas ela não pode ficar sem celular. Porque eu me comunico com a Maria via WhatsApp. Amanhã, por exemplo, ela vai na casa das gêmeas. E se ela tiver sem celular, não tem o que fazer. Ela precisa de um celular pra conversar comigo, com a minha mãe. Ela precisa fazer as aulas, ela precisa fazer trabalho, ela precisa pra tudo, né? Todo mundo precisa de um celular hoje pra tudo e ela, meu Deus do céu. Querendo ou não, mesmo a Maria sendo novinha, ela trabalha com a internet. No TikTok, no Instagram, então ela precisa de um celular. Só que eu não sei o que eu faço agora, eu não sei nem quanto custa um iPhone hoje em dia. Faz tanto tempo que eu não compro um celular que eu nem lembro mais os preços. Ó, iPhone, eu vou colocar iPhone 11, sem ser o próprio. A média de preço de um iPhone 11, galera, tá mais ou menos 3 a quase 4 mil reais, ó. Tô lascado! Então é caro? Sim, é caro. Mas ela precisa, né? Então talvez a gente vá no shopping agora, vai na loja da Apple e tenta comprar. E aí a gente vê de arrumar o dela, se o dela voltar, a gente faz um sorteio pra vocês, a gente faz uma doação. Sei lá, eu já doei tanto iPhone aqui nesse canal, né? Toda vez que tem vídeo aqui de celular quebrando alguma coisa, sempre acabo doando iPhone pra vocês. Ai, João, mas eu nunca ganhei, nunca fui sorteado, como foda? É lá no Instagram, porque aqui no YouTube eu não consigo ter um contato direto com vocês. Só que lá no meu Instagram, que tá passando aí na tela, eu consigo. Então caso vá ter algum sorteio, ou vá fazer alguma doação, vai ser lá no Instagram, tá? Meu, a gente pesquisou no YouTube e realmente tem alguns vídeos, só que todos é de... É, tem bastante problema, hein? Mas é tipo assim, dois anos atrás, cinco anos atrás... Ei, mas... Nem tinha o iPhone X. É, então, a galera tá... Mas muita gente já teve esse problema aqui, aliás viu. Então, mas a questão é iPhone 6S. No iPhone 6S dá pra esses problemas, só que nos novos não, tá ligado? E é tudo vídeo muito antigo. Mas a gente vai dar uma assiste, pô, vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui é o que mais me chamou a atenção. Meu, a gente deu uma assistida no vídeo aqui e realmente não tem nada a ver, tá ligado? Porque tudo que ele tá falando ali, a gente já fez e não deu certo. Parece que o dele, ele conseguia fazer alguma coisa e saia barulho de Siri. O da Maria não tem barulho de nada, não sai nada. Nunca, não aconteceu nada, 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 nada. Ó, mas eu não acho que o senhor fez. Você ficaria com o meu e eu perderia todas as minhas coisas. Deixa eu ver, mas o celular tá meio ruim também, né? Atrás tá bonito, lindinho, só que a frente tá toda quebrada. Mas é a película! Não, a minha capinha também, meu Deus, eu preciso de outra capinha. Gente, me dá uma capinha aí, pelo amor de Deus. Mas é isso, gente, a gente já tentou fazer de tudo, não ligou e realmente foi do nada. Eu não deixei cair, eu não cliquei em algum vídeo, nada. E não tem muito o que fazer, ó, não tá ligando, não faz nada esse celular. Não tá mais valendo nada, não tá ligando, nada. Mas eu também não posso fazer muita coisa, né? Ou eu levo pra arrumar, ou eu compro outro. Mas se eu conseguir arrumar, a gente pode sortear pra vocês. Se a gente conseguir, pelo menos, ligar ele. Mas o banco, o João vai me dar um 12 agora. Pronto! Nem eu tenho um 12, ninguém tem um 12 aqui. Só a Camila e o Fih. Se você não tiver, eu não posso ter? Mas é muito caro o 12. Qual o preço do 12? Procura aí, Turi, rapidinho. Vamos ver esse aqui, mano. Dá pra tu comprar um 12 pra tu, um pra maria e tu me dá o teu. Nossa, dê. Tá favorecendo. Ah, não. Eu não quero um 12, eu não sou muito ganancioso. iPhone 12, vai. Vamos ver aqui no site da Apple pra ser confiável, vai. É, um carro. O preço do iPhone. O preço do Gol do Ademóvel. Pô, sem ser o 12 Pro, os melhores, 5 mil reais. O mais simplesinho. Mas não é tão caro, né? Eu não tô valendo 5 mil reais. Mas o iPhone tá, tá de boa. 5 mil. Mas é isso, gente. O ruim é que eu perdi minhas coisas. Ah, vou perder as aulas. Mas eu perdi minhas fotos, contato, tudo praticamente. Então, se eu ficar um pouquinho inativa, é por isso. Mas é isso. Eu tô muito triste. Eu queria meu celular de volta. Eu queria estar mexendo no celular agora. E é isso, gente. Tchau.